O Canaril MJR Recife, Pernambuco, devo toda a minha gratidão por ter meu Canaril automatizado em meio à distância e paciência do nosso amigo, sempre disponibilizar, nos ajudar. É que é isso, é um prazer, imagina, manda mensagem, responde, não na hora, mas assim que a gente tem tempo, a gente ajuda. Beleza, vamos pegar o gancho aqui de uma vez aqui, Alexandre, como é que esse processo aí de automatização aí no Canaril, como é que funciona isso? Isso é a mesma coisa você me perguntar assim, como é que eu construo um carro? Então assim, não tem, a pergunta tem que ser um pouquinho mais direcionada, como é que eu realizo a automação em determinado ponto? Porque assim, como é que eu vou automatizar uma casa? Então o leque é grande, mas em resumo, tentar ser muito sucinto, aí se você tiver outra pergunta, os amigos aí deixam os comentários, é o quê? Hoje o criatório, para funcionar, que demanda muito tempo nosso, vou começar do mais simples para o mais complexo. Primeiro, sistema de esteira, então a gente precisa de remover papel, trocar bandeja ali duas, até três vezes por semana, dependendo do clima, se tiver muito longo. Então o sistema de esteira, algo acho que é mais simples e muita gente já viu. Bebedouro automático, a qualidade de vida de uma ave, ela está ligada diretamente à qualidade da água. A água é sempre fresca, a água é sempre nova, ou seja, uma água que não tem contaminação. Então o bebedouro automático nada mais é que você tem um pininho aqui, o canário na hora que ele aciona, aqui tem uma borrachinha, né? Então na hora que ele aciona o pininho, desloca a borracha, a água desce. Então aqui, é coisa assim, de menos de um centímetro, meio centímetro, sei lá, bem pequeno. Então essa água que fica aqui, ela não volta. Então a água de dentro da tubulação, ela sempre está nova. Então a água fresca todo dia. É a mesma lógica dos bebedouros de garrafinha. Há diferença que o bebedouro de garrafinha, você tem que dar manutenção nele. Uma vez por semana você tem que tirar aquele bebedouro e limpar ele por dentro, porque ele vai dando um lodo, alguma coisa assim. Só que na hora que o canário aciona o biquinho do bebedouro automático, a sujeira não entra. Diferente de um garrafinho, o canário encosta ali e a sujeira sobe, né? Outro ponto de automação é exaustor. Exaustor tem que estar lá renovando o ar. Então a renovação do ar hoje, dentro de um ambiente para a criação de aves, a gente vai pegar artigos que falam sobre criação de aves, né? Para corte, é pelo menos 15, 16 vezes de renovação de ar por hora. É aquele caso, se tu entrou no canário e sentiu o cheiro, o ar está velho. Então você tem que renovar o ar. A partir do momento que você abriu a porta do canário, chegou, tem cheiro, o ar está velho. Então, assim, as feias vão liberando gases, resto de comida, etc, etc, etc. Então, hoje a gente tem aqueles relógios, os timers, né? Nós temos duas opções hoje, que é o analógico, que é de 15 em 15 minutos, para ele ficar ligando e desligando. Não em uma hora eu não consigo, é só quatro renovações de ar. E o digital é nova, programações, liga e desliga. Então, mais limitado ainda. Então, hoje existem aparelhos de loop. Você faz um loop de segundo em segundo, ele liga e desliga, o minuto em minuto, enfim. Aí você resolve esse problema. E um outro ponto de automação é a questão do climatizador. Hoje tu compra um climatizador, o pessoal confunde muito com o modificador. Muita gente fala assim, ah, eu tenho aqui também. Aquele negocinho que fica lá no balcão da farmácia, o Soltana quer fumar assim. Aquilo ali não é climatizador, não. Aquilo ali é... Ah, esqueci o nome daquele... Esqueci. É um evaporizador, acho que é assim que fala. Fugiu o nome. Então, aquilo ali não atende. Então, o climatizador é um aparelho que ele recebe a água, ele projeta a água como uma névoa, e ele aumenta a taxa de umidade relativa do ar. Principalmente na época de reprodução, que a gente tem um clima que começa a ficar muito seco, a taxa de umidade relativa do ar tem que estar no mínimo, no mínimo, e é a 45, 50%. Menos que isso, o filhote pode ter dificuldade para quebrar a casca do ovo, o filhote morre dentro do ovo e não consegue sair, as aves ficam desconfortáveis e tudo. Então, assim, imagina um clima quente e seco, né? Que é clima de deserto. Então, se já está quente, você consegue pelo menos colocar uma taxa de umidade relativa do ar mais alta. Com o clima de deserto, você reduz em uns 2, 3, até 4 graus, dependendo do ambiente, e aumenta a umidade, não é ar-condicionado. Tem muita gente que fala, ah, eu vou criar com ar-condicionado. Mas beleza, você tem que renovar o ar de 15 vezes por hora, como é que você vai usar um ar-condicionado? E outra, na hora que eu renovo, eu dou choque térmico. Então, assim, tem colegas que falam que criam com ar. Eu, até agora, não consegui entender uma lógica para criar com ar. E, deixa eu ver o que mais. Ah, e no climatizador, a gente coloca ele num aparelho de IoT, Internet of Things, né? Internet das coisas, onde a gente cria... A mesma lógica do relógio de ligar e desligar, o relógio dos timers, ele tem um sensor que lê a temperatura e a umidade do ambiente, e eu falo, ó, toda vez que a temperatura for maior que tanto, você liga. Toda vez que for menor que tanto, você desliga. Ou a umidade. Toda vez que a umidade for menor que tanto, você liga e maior que tanto, você desliga. Então, o climatizador, o botãozinho dele fica sempre ligado, mas ele liga e desliga sozinho, conforme a necessidade do ambiente. Isso é outro meio de automação. E, por último, é a iluminação. Você tem uma central hoje, existem várias marcas, né? Mas você tem uma central que ela liga e desliga as luzes, conforme o período que você estipulou, que é dia, né? Então, ela começa a amanhecer, faz a dimerização, ou seja, ela pega a lâmpada e começa com 0%, vai subindo até dar 100%, quando chega em 100%, ela desliga esse circuito de dimerização e deixa um circuito de lâmpadas LED, né? As fluorescentes da vida, que são mais econômicas. Por exemplo, fluorescente não é econômico, não é LED. Deixa as LED acesas. E a central que eu tenho, no caso, ela tem uma fotocélula. Ou seja, ela lê a claridade do ambiente. Na hora que ela detecta que está claro, ela fala, eu não preciso de iluminação artificial. Ela desliga tudo. E ela, durante o dia, com as oscilações de claridade, ela vai compensando, caso necessário, essa iluminação. Aí eu aproveitei essa automação da central e integrei com o sistema de iluminação das gaiolas. Então, no meu criatório, quem me acompanha, já deve ter visto que todas as minhas gaiolas aqui no criatório da minha casa, onde eu realizo a reprodução dos bichos, todas as gaiolas têm a mesma iluminação. Então, a central, quando aciona o circuito de lampre LED, ela aciona o meu circuito de iluminação das gaiolas. Liga e desliga sozinho. E é isso. De automação, no momento, que bem na minha cabeça, é isso que a gente tem.